Comerciantes e vizinhos do antigo prédio da Mogiana foram à Câmara Municipal nesta terça-feira para pedir uma solução sobre os moradores de rua que tomaram conta do local. Os lojistas e as pessoas que moram próximos relatam casos de furtos, drogas, sujeira, além de muita insegurança. Porque nós não estamos mais suportando a situação da estação. Nós passamos lá, nós damos ânses de vômito, a gente vai no supermercado, é três, quatro te barrando para você dar esmola ou falta pular na sua mão. Esse dia um cara tentou puxar a sacola da minha mão, por isso que eu comecei a vir aqui. Nós não estamos mais suportando, é a Jussara, é a estação, é o Jardim Francano e com todas as pessoas que a gente conversa falam assim, porque você não vai lá no meu bairro onde eu moro, na Santa Terezinha. Então a Franca inteira não está suportando mais. Tem vários tipos de moradores de ruas. Assistente social, a prefeitura precisa tomar providência, porque é a pior administração que Franca já teve. De todos os tempos. Nós não temos mais privacidade de circular na rua. Começou a escurecer, a gente tem que correr. Ali na Alberto de Azevedo, os lojistas estão tendo que fechar as lojas mais cedo. As moças que ficam na loja não suportam. A avó, os moradores de rua entram, usam o banheiro a hora que quer, bebe água, rouba os próprios... As próprias pessoas que vão lá para ver um carro, para ver alguma coisa, são roubadas lá dentro. A própria moça me falou. E todos estão revoltados. É vários. Se eu for ficar falando, eu vou ficar falando o dia inteiro sobre as pessoas que reclamam para mim. Então, muitos idosos não estão suportando, porque estão invadindo as casas dos lados. Então, nós vamos procurar saber quem que é o dono da casa, a prefeitura não fala para a gente. No tempo do Sidney Rocha, a gente tinha, a gente sabia, as casas eram proibidas, tinha que ser cuidado. Hoje não, hoje é Deus dará. E a gente vem aqui, por que aqui na câmara é tudo limpinho e eu não vi um morador de rua até agora. E eu estou aqui desde as seis e meia da manhã. Pode olhar na câmera para ver se eu estou mentindo. Eu não vi um morador, eu não vi um lixo, eu não vi um cobertor jogado. Por que que nos bairros pode ser assim e nós somos obrigados a conviver com aquele lixo? E vocês ficam falando tanto dos moradores de rua, os moradores de rua estão vivendo pior do que porco, do que um chiqueiro. Cadê a autoridade para ver isso? Já que vamos defender os moradores de rua, então vamos. Vamos com eles morar com dignidade, no lugar certo. Se for lá na porta da casa do prefeito e do promotor. Então, nós vemos com o Twitter de dar uma pressão com esses vereadores para ver se eles ajudam a estação. Nós estamos em uma situação muito difícil com os moradores de rua, né? E os moradores de rua concentram tudo na estação. Saiu ali da ponte do Arquina-Majorne Castro, da Dona Quinta, e foi para a estação. E nós estamos sendo prejudicados demais. Concentrou tudo lá. Lá nós estamos sendo em condição de trabalhar. É muito difícil trabalhar, não tem segurança, não tem nenhum jeito, a clientela está sumindo. E nós estamos desesperados, nós estamos com uma ansiedade danada, uma melhorada na estação, porque nós estamos cansados de ver daquele jeito. Qual que é a providência que vocês esperam? Espero que os vereadores pressionem, sei lá. Os vereadores têm que estar cientes do que está acontecendo, porque eu acho que só quem mora na estação, quem trabalha na estação, sabe o que nós estamos passando por lá. Então, a nossa esperança, nós estamos com uma ansiedade danada que se sai do papel esse projeto. O projeto é muito bom, foi muito bem elaborado, os próprios professores da estação aprovou, porque foi de abrange, não só a Franca, como a região inteira, melhora para todo mundo. Mas eu estou achando engraçado que nenhuma empresa interessa no PH, não sei porquê, não sei se que é possível, o dinheiro é pouco, ou por falta de segurança dos próprios moradores de rua. Então, nós estamos esperando, e estamos esperando há muito tempo por esse projeto sair do papel. A Câmara aprovou o projeto para a contratação de 42 funcionários para a área de educação da Prefeitura. São 10 para merendeiras, 2 para assistente social, 20 para escriturário, 2 para orientador educacional, 8 para supervisor de ensino. As contas do último ano do governo do ex-prefeito Gilson de Souza também foram aprovadas.